Um preso acusado de agredir a ex-mulher fez uma confusão na delegacia, se jogou contra a parede de vidro. Pedaços de vidro se espalharam pelo chão da delegacia. Parte da parede veio abaixo. A polícia chegou a pensar que o preso queria fugir, mas ele teria tido um surto. No momento da apresentação dele, ele já veio apresentando um comportamento bem agressivo dentro da viatura. Os policiais militares precisaram parar o carro, a viatura, para poder contê-lo, que ele estava tentando até se enforcar com o cordão da própria bermuda. Steven Alencrim Alstim era apresentado quando começou a confusão. Ele foi preso acusado de agredir a ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento. Ele se jogou mesmo contra o vidro. A princípio nós achávamos que ele não tinha visto o vidro, mas não, foi com a intenção mesmo de se machucar. As lesões dele foram leves, eles simplesmente, houveram apenas escoriações, mas o dano ao patrimônio aí ficou configurado porque ele quebrou ali uma parte inteira do vidro da delegacia. Ele acabou ferido, mas de nada adiantou a confusão toda. Foi levado para a cadeia ainda na manhã de hoje. No fim de semana, vários bairros ficaram sem energia elétrica e isso voltou a se repetir. Hoje pela manhã, o atendimento foi prejudicado em algumas agências bancárias e até a Assembleia Legislativa ficou às escuras. Algumas atividades foram interrompidas, mas a sessão prevista para o fim da manhã foi realizada no auditório do prédio anexo Onde Há Gerador. Desde o último sábado, quando uma tempestade atingiu a capital, até hoje à tarde, a Eletrobras registrou cerca de 800 ocorrências de falta de energia. Pois é, só que nem todo mundo tem gerador em casa e aí já viu, né? O problema se agravou devido a uma paralisação dos trabalhadores da Eletrobras. O setor de distribuição parou as atividades e os bairros que estão sem energia desde sábado devem demorar para ter o serviço normalizado. 70% dos cerca de 2.100 funcionários estão de braços cruzados. Os urbanitários reivindicam o pagamento da data base do salário. A reivindicação dos trabalhadores é de 11,58%. Exatamente, a inflação no período mais a média de crescimento do consumo de energia nos últimos três anos. Por conta disso, o número de equipes nos bairros que estão sem energia elétrica desde a chuva do último sábado foi reduzido. Se outro temporal ocorrer com uma equipe reduzida por conta do movimento de graves, sem dúvida nenhuma vai ficar muito difícil. A paralisação segue até a próxima quarta-feira. Em nota, a Amazonas Energia informou que mesmo com a paralisação, o sistema de distribuição, as equipes de plantão, os postos de atendimento da Eletrobras e o serviço de call center vão funcionar normalmente. Agora vamos falar de futebol, porque daqui a pouco o Nacional recebe o Rio Branco do Acre na Arena da Amazônia. O repórter Danilo Alves está lá e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Danilo. Missão árdua aí do NASA, não é isso? Nada fácil. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Isso mesmo, uma missão difícil para o Nacional. Isso porque ele precisa vencer a qualquer custo o Rio Branco, porque senão ele vai estar um pouco complicado aí, não vai conseguir passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro pela Série D. Nesse momento, aqui na Arena da Amazônia, o clube do Nacional, a escolinha do Nacional está treinando. Alguns torcedores já estão aqui para torcer para esse time que está precisando. O Nacional está em último lugar da tabela do brasileiro no grupo em que ele participa. E já o Rio Branco está em segundo lugar com 11 pontos. A situação está mais tranquila, mas de acordo com eles, eles não contam vitória antes do tempo, porque eles consideram o Nacional um time muito bom com um ataque que precisa ser avaliado. E todo esse jogo vai poder ser visto por toda a torcida. Bom, nesse momento, as luzes já estão ligadas, os torcedores já estão chegando. E é só torcer para a gente crer, né, Marcela? Eu volto com você. Obrigada. Esse foi o Danilo Alves ao vivo da Arena da Amazônia. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente fica agora com imagens ao vivo da Arena da Amazônia e se vê amanhã. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho